Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos estar conferindo aqui uma cadeira que eu comprei lá na Terabyte. Essa daqui é o modelo Super Frame Warrior, né? E antes eu queria deixar aqui uma dica pra você que tá procurando cadeira lá na Terabyte, ou talvez qualquer outra coisa que seja pesada, pra conseguir um desconto bom aí no frete, né? Porque eu pesquisei aqui pra minha casa e o frete dessa cadeira tava dando R$340. Aí eu tive uma ideia de pesquisar com o endereço de um amigo que mora aqui nos bairros pra frente, e simplesmente o frete caiu pra R$70. Então fica a dica aí, se você tá procurando lá, vale a pena você botar o endereço de algum conhecido, parente que mora um pouquinho perto da sua casa, assim, um pouquinho mais pra longe e tal, pra poder tá conseguindo. Depois eu fui lá no Uber e paguei mais R$34 e cheguei com a cadeira aqui, né? Por basicamente aí 30% do valor que eu ia pagar do frete na Terabyte direto. Mas é isso daí, sem enrolação, deixa eu abrir aqui e vou montar pra gente conferir a cadeira. Então vamos lá. E uma informaçãozinha bem relevante aqui é que ela pesa 21kg, tá? É bem pesado. Então vamos lá. Aqui vem com o manual. E aqui tá tudo que vem aqui na cadeira. Então vamos montar. E aqui tá tudo que vem aqui. E aqui tá tudo que vem aqui. Bom, aqui vale a pena vocês verem que essa cadeira não tem regulagem lá em cima no apoio do braço. Então você consegue regular um pouco para dentro ou um pouco para fora aqui. Bom, aqui vale a pena. 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 Aqui vale a pena. Bom, 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 aqui vale a pena. Ótima. É exatamente... Bom, aqui vale a pena. na altura mais alta que ela possui deixa eu ver aqui da base mais ou menos daqui da base até o chão eu tenho 58 centímetros então eu tenho 1,82 de altura eu sou um pouco alto e para mim aqui ficou bem confortável aqui atrás a gente tem um zíper que eu imagino que seja para poder estar tirando essa capa aqui se você quiser lavar ou limpar é bem bacana essa possibilidade e é isso aí pessoal essa daqui é a Super Frame Water pelo que eu testei aqui eu estou achando ela bem confortável bem bacana mesmo, melhor do que a cadeira que eu estava usando aqui que estava matando a minha coluna e deixe aqui nos comentários se vocês gostaram se vocês comprariam ou se você tem alguma dúvida também que eu possa estar tirando aí né e é isso aí eu espero que esse vídeo tenha sido aí minimamente útil para você porque eu também estava procurando informações sobre essa cadeira e não estava encontrando e se você curtiu aí já deixa o like e se inscreve aí no canal para poder estar fortalecendo aí e ajudando a gente valeu muito obrigado e até a próxima